Música Bom, agora aqui é na sombra mesmo, né? Vamos conhecer a gruta do parque, né? A gruta de Nossa Senhora de Lourdes que dá aquela ligação com o desenvolvimento que Palmas teve sempre presente a questão religiosa, né? Numa das bandeiras que veio para o povoamento de Palmas tinha um padre, inclusive. Uma intenção dos fiéis em... E tem peregrinação aqui? Vem muitos? Tem, tem. Porque ainda tem um seminário, ainda, que tem uma igreja muito bonita. Dá para ver o pagamento de promessa, as velas em degraus. A gente vê as velas derretidas aqui, né? Todas as velas a gente pode ver. Foi recolhido, mas... Tem vela acesa aqui ainda, né? Tem vela acesa, tem os locais. Já teve gente que veio aqui hoje cedinho, ó. É, tinha muitas oferendas aqui, fitas, muletas, crucifixos, coisas penduradas aqui, é um local de pendurar as faixinhas, ó. Então, até agora não tem tantos, não sei o porquê, se eles andam limpando, mas tem várias estátuas. E ali é Nossa Senhora de Lourdes, né? Nossa Senhora de Lourdes. E essa imagem de Nossa Senhora de Lourdes está aqui há quanto tempo? Desde a década de 40. Bom, a gente já conheceu a cachoeira do Parque Central do município de Palmas, Nossa Senhora de Lourdes, aqui na Gruta. E agora, Ronivão, qual vai ser a nossa próxima visita? Vamos para a Casa de Memória Pedro Mendes. Mais memória. É uma cidade com muitas memórias, né? Vamos lá, então? Cidade muito antiga. Então, vamos lá. Com pouco mais de 40 mil habitantes, entre eles cerca de 700 índios caigangue, Palmas vive da pecuária, da exploração da madeira, da agricultura e, principalmente, da história que se mantém viva graças ao orgulho que os palmenses têm do passado. A cidade abriga um dos mais importantes centros universitários do sudoeste. E não faltam museus por aqui. Alguns são particulares, como o que vamos conhecer agora. Bom, a gente está continuando a visita aqui por Palmas e agora estamos chegando na Casa da Memória Pedro Mendes. Ronivão, quem que vai apresentar essa casa pra gente? Bom, a nossa casa aqui vai ser apresentada pelo senhor Francisco Mendes. Seu Francisco Mendes, é o senhor tudo bem, seu Francisco? Bem, obrigado. Como é que vai? Uma satisfação. O prazer é todo meu. Essa casa aqui, qual a história dela? É do senhor? O senhor já morou aí? Como é que é? Não. Essa casa era do meu avô paterno, lá em Erciliópolis, que já é Santa Catarina, fica perto de Juaçaba. E aí o senhor resolveu montar um museu aqui? Não. Esse aí foi o que foi guardado pelos meus antepassados. Tem aqui coisa que é da minha avó, da minha bisavó, da meus pais, né? Então, é da família. Vamos conhecer a casa por dentro, então? Vamos lá? Então, aí é a sua disposição. Olha que interessante. Ele trouxe a casa pra cá com a memória da família, de toda a família dele, desde os bisavós. Está aqui no município de Palmas e nós vamos conhecer, então, um pedaço, um pouco, da história dessa família. Família do seu Francisco Mendes, filho do seu Pedro Mendes. Vamos lá. A data da construção dessa casa é de 1901. Essa casa é do meu avô paterno. Era na fazenda, lá em Erciliópolis, estado de Santa Catarina. Enquanto eu tiver vida... Olha o que a gente veio encontrar aqui em Palmas. Enquanto eu tiver vida, eu cuido. Olha que bonito, gente. O seu Francisco também foi pracinha, teve na Itália, foi combatente e ele está aqui mostrando toda essa história, esse prazer de conservar a memória, a memória da família e que, no fundo, ajuda a contar um pouco da história da colonização aqui do sudoeste do Paraná e o norte de Santa Catarina também. Ele conservou tudo isso. 89 anos, com muita saúde, muita disposição e essa história toda aqui pra contar, né, seu Francisco? Tinha costureiras na família do senhor. Todo mundo costurava. Cada uma delas fazia a roupa da família, né? Esse aqui, o que que é? Não sei, é um quadrinho. É um quadrinho. Uma lousa? Agora se falou o nome certo. Essa aqui era a lousa, como se diz, seria o meu caderno em 1929, que eu estudava no Colégio das Irmãs aqui em Palma. Quer dizer que essa lousinha aqui era o seu caderno? Era o meu caderno. Ah, gente, que curioso. A professora mandava, eu escrevia, depois ela mandava pagar com esse aqui. Só eu não pude mais conservar o lápis. Esse... Esse já foi. Esse só escreveu o monte. Desapareceu. Mas, então, era assim, a senhora escrevia, aí apagava e escrevia de novo. Não, eu escrevia, mostrava para a professora, daí ela aprovava ou reprovava, né? Mas eu tinha que apagar e escrever o certo daí para mostrar para ela. Esse aqui, quem que é? Esse aí é aquele mesmo. Quem que é? É o senhor mesmo. Olha ele ali de pracinha. Que idade o senhor tinha ali? Aqui estava com 24. 24 anos, na Itália. Esse aqui é na frente da Igreja de São Pedro e esse aqui é em Pisa. Bom, agora nós estamos entrando aqui. Qual que é essa parte da casa? É a copa? A copa. Aham. É... Saía da cozinha e entrava na copa para depois vir para a sala de jantar. Olha que bonitinho, gente. A cafeteirinha toda. Nossa. Ah, mas aqui... É aqui, ainda aprovando que usavam esse aqui, né? E essa mesa aqui? Essa mesa era o que tinha na copa do meu pai, né? Da fazenda do meu pai. Aqui eles colocavam prato com comida e aqui colocavam o prato para se servir, né? Então, a mesa girava, né? E meu pai dizia... Ele não servia a ninguém, né? O mundo está virando e vocês vão se defendendo. Que ótimo. Esse aqui já é da sua mãe, esse jogo. Gente, olha a lamparina, que bonitinha. Olha. Pois é, o que eu mostrei ali. Olha que bonitinha, a lamparina. Isso aqui também é da bisavó? Nem sei. Sei que estava guardado. Faz tempo. Estava guardado. É, tem esse aqui e outro lá na sala também tem. Outro lampião, como nós chamávamos, né? Nossa, cheio de relíquias aqui. Olha esse vaso. Esse aqui, tudo é... E essa cadeirinha aqui? O senhor já sentou nessa cadeirinha? Essa foi feita para mim. Ah, foi feita para o senhor. Ah, tem que mostrar. Que bonitinha, gente. Olha só, deixa eu tirar aqui. Tem que mostrar. Cadeirinha que foi feita para o senhor Francisco. Isso. Quando era criança. É, isso aí, tudo feito a facão. Não tem nada cerrado, nem embutido. Isso aqui também é coisa que... era feito por ela. Aqui, eles deviam ter uma vista muito boa. Vocês vejam como é que faziam isso aqui, né? Então, eu mostro muitas vezes, eu brincando, digo, mas as mulheres primeiro já sabiam dar o nó, né? Olha, 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 olha. Esse era o roupa dele. Essa era da minha esposa. E esse aqui é dos meus pais. Agora nós vamos entrar no quarto. No quarto, que era do casal. E foi da bisavó, a cama aqui? Não, essa é da minha mãe. Essa é da mãe. E o mosquiteiro aqui, olha, gente. Esse também é da época deles, né? Olha, que antigo. Esse bordado é da minha filha, da minha irmã que faleceu solteira. Uhum. Olha os relógios despertadores, né? É. Será que ainda toca, será? Não. Não, né? Eu, ao menos, nunca tento. Eu, lá, é o fogareiro pra esquentar a mamadeira da Piazado, né? Ah, olha aqui, do ladinho. Chapeuzinho. Esse aqui também era da minha mãe. Da sua mãe. Ela tinha na fazenda. Tá. Aqui, tem o lavatório, como eles chamavam, né? Traziam água nesse jarro, lavavam o rosto na nossa bacia e daí saiu pro trabalho, né? Agora, eu admiro, é isso aqui. Nessa época, como é que tinha um torneado desse? Aquele tempo não tinha máquina. Pois é, que é tudo feito à mão, então? Tudo na mão, pode ver. E tudo coisa de primeira, como se diz, né? E era tudo engolido. Agora, seu Francisco, sua mãe e seu pai lavavam o rosto aqui. Sim. E o banheiro? Hã? Banheiro, banheiro. Opa! Tem que vir aqui. Olha o que ele apontou aqui, gente. É lá. Chega aqui, seu Francisco. Olha o banheiro. Que é o pinico, né? O bacio de esmalte. Olha esse daqui. Esse era das crianças, né? Esse aqui era o banheiro do senhor. O urinol, né? Como se dizia também. Cuidado do senhor Francisco, até os óculos da família, gente. Estão todos aqui, ó. Esse era o que mais tinha, né? Só tem aqueles binoclinhos, antigamente. Deixa eu ver o que tem aqui. Esse aqui vocês não vão poder ver, mas eu não vou resistir à curiosidade. Olha aqui. Ah, e quem que é? Quem que é? Uma tia. A sua tia e o senhor ali, pequenininho? Não. É um primo, então? Um primo, é. Ah, muito. E o que mais que o senhor quer mostrar aí pra gente? O que que é esse aqui? É um álbum de fotografias, antigo? De 1813. 1813? E você veja a conservação. Vamos mostrar aqui pra todo mundo que tá lá em casa vendo, acompanhando o nosso programa. Abrir mais, dá... Não é só essa... Essa foto de quem que é? Não sei. O senhor não sabe. Isso aqui tava na casa? Tava. Minha mãe que guardou esse aqui, que era o álbum da casa da minha avó. Esse aqui não é do teu tempo, que as moças pra ir comungar precisavam de... Ah, tinha que colocar o véu. Véu. Mas você escutou alguém que já falou isso, né? Então, esse era das moças e esse era das senhoras. Ah, daí era preto, é? É. As casadas eram com o véu escuro e as solteiras com o véu claro, né? Esse era da minha irmã. Da minha irmã. É, da minha irmã que faleceu. Esse aqui era do meu pai, que usava lenço. É, da minha irmã.